Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E igualizado no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Mas antes, a pedido de muitos, finalmente ontem eu criei o Instagram oficial do canal, beleza? É arroba vagabos, como se fosse o normal nome aqui do canal Se você quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz Lá vou postar eventualmente algumas coisas do Fortnite, novidades e outras paradinhas também Então se você quiser seguir, fique à vontade E manos, para começar, eu vou falar sobre o avião, o Tormenta X4 Ele foi colocado no cofre no início dessa temporada 8 para a felicidade de muita gente Só que é o seguinte, manos, muitos players estão notando que lá no modo criativo tem uma barra que antes não tinha no avião Quando você entra no modo criativo e coloca lá o avião e você anda com ele, tem uma barra, manos Nessa barra ali no canto esquerdo dá para ver, que tem a cor verde, amarela e vermelha E muita gente acha que é uma barra de combustível E eu não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo bem recente falando que um ícone de combustível foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Que em breve poderemos ter combustível nos veículos E pelo jeito, essa modificação já está nos aviões Na real não tem combustível ainda nos aviões, mas o detalhe visual ali da barra de combustível já dá para notar lá no modo criativo Só que isso é muito estranho, porque afinal o avião foi removido, né, aí do Fortnite Battle Royale Só que não é só isso, manos, um líquido encontrou dentro dos arquivos do jogo esse áudio aí, manos, olhem só Como deu para perceber, é uma sirene, né, que está alertando alguma coisa E o nome do áudio nos arquivos se chama Full Out e Full Low Seria combustível baixo e sem combustível, né Ou seja, manos, tudo está indicando que em breve teremos combustível nos veículos Mas isso se refere apenas aos aviões Esse áudio que eu acabei de mostrar é apenas do avião, tá E o detalhe visual também foi encontrado apenas nos aviões no modo criativo Ou seja, manos, a galera está pensando que os aviões podem retornar oficialmente ao Fortnite Battle Royale Nos modos solo dupla e esquadrão Eu acho difícil isso acontecer, porque os aviões são bem criticados, né Tipo, a galera, muita gente não gostava, criticava Enfim, a Epic colocou no cofre e a galera gostou Então acho que seria burrice da Epic Games colocar novamente os aviões no jogo aí, né, nos modos padrões Podem ser que eles retornem ao jogo no modo por tempo limitado E isso é muito provável que aconteça Já que a lâmina do infinito foi um item totalmente criticado Acho que foi o item mais criticado pela galera desde o início do jogo Eles colocaram no cofre e ela retornou logo depois de um tempo, né No modo por tempo limitado E isso não atrapalha ninguém, tá ligado? Já que o modo por tempo limitado, o pessoal vai lá e usa quem quiser Então os aviões podem sim retornar ao jogo Mas provavelmente no modo por tempo limitado Só que essa parada de combustível nos veículos É provável que cheguem aí no futuro do jogo para todos eles Mas é claro que isso são apenas coisas encontradas Caso tiver outra novidade eu vou trazer aqui no canal para vocês E galera, outra parada que foi encontrada nos arquivos do jogo São os sons do novo rifle de infantaria Eu não sei se vocês lembram, mas em um vídeo bem recente também Eu falei que nos arquivos foi encontrada novas raridades do rifle de infantaria Raridade épica e lendária Eu achava que essa arma seria lançada na última semana Mas foi o mapa do tesouro Porém é muito provável que na próxima semana Finalmente chega as novas raridades do rifle de infantaria Porque nos arquivos já foi adicionado os áudios dessa arma Que são esses sons aí E eu acho que quando essa arma for lançada Outra arma será colocada no cofre Porque ultimamente eles sempre estão adicionando e removendo itens constantemente Aí do jogo Nessa última semana eles se removeram os foguetes de garrafa E eu estou com o pressentimento que o rifle de caça será colocado no cofre Já que ele é bem parecido com o rifle de infantaria Mas é claro que a gente só vai descobrir isso Quando essa nova arma for lançada no jogo E é bem provável que seja já nessa próxima semana E rapaziada, vocês já devem saber Que a Samsung fez outra parceira com a Epic Games Para promover a skin Iconic Na compra do Samsung Galaxy S10, certo? Só que nessa última semana, no dia 5 de março Para ser mais exato Muitos players de qualquer dispositivo Samsung Conseguiram comprar a skin Iconic na loja de graça Olhem só essa imagem aí Como dá para ver mostra a skin custando 0 dólares Então muita gente pegou a skin de graça no game Foi um erro da Epic Games E logo depois um membro da Epic respondeu isso aí no Reddit Olhem só o que ele falou Olá a todos Houve um problema com a forma como configuramos o Outfit Pack No lançador de dispositivos móveis Fazendo com que ele aparecesse gratuitamente na loja Durante esse período de tempo limitado Se você comprou a skin, no caso de graça Você irá manter ela no inventário Obrigado por nos avisar o mais rápido possível Então tipo assim, a skin do Iconic Que nem foi lançada oficialmente Apareceu na loja de graça para o pessoal que tem Samsung No começo do dia 5 de março Ela ficou pouquíssimo tempo na loja custando 0 dólares Mas quem conseguiu comprar ela de graça Vai conseguir manter ela na conta Ou seja, conseguiu uma skin de graça aí na conta Aí para o resto da vida Uma notícia muito boa para quem conseguiu aproveitar Desse bug da própria Epic Porque eles mesmos admitiram que foi erro deles Então eles estão arcando com a própria consequência E falando da skin do Iconic Era para elas terem sido lançadas nessa semana Com a promoção aí da Samsung com a Epic Games Mas lá no site da Samsung Eles falaram os seguintes Olá a todos Para que os usuários do Galaxy S10 Tenham a melhor experiência de resgatar a skin Iconic E também a dança cenário Tanto a Samsung quanto a Epic Games Estão reservando um tempo extra Para revisar ainda mais esse processo Antes de tornar a promoção amplamente disponível Então quem comprar o Samsung Galaxy S10 Terá que esperar um pouco mais de tempo Para pegar a skin no game Isso quer dizer que atualmente Quem tem a skin no jogo Ou são pessoas com parceria com a Samsung Ou pessoas que se aproveitaram daquele bug Da skin de graça na loja no começo dessa semana E galera Outra parada interessante É sobre o processo do Alfonso Ribeiro Na Epic Games O ator Alfonso Ribeiro processou a Epic Por conta da sua dança bem famosa Do Carton Banks Que no jogo se chama Fresh Ela está no game desde a primeira ou segunda temporada Se eu não me engano Só que é o seguinte Eu já ouvi falar em um vídeo Que era muito provável Que esse processo não ia dar em nada E nessa última semana O ator desistiu da sua ação contra a Epic Games De acordo com os documentos judiciais obtidos Pelo site The Blast O ator está descartando o seu processo Contra a Epic Games Que ele apresentou ao Tribunal Federal No ano passado Essa ação é rejeitada pelo autor Na sua totalidade Afirma o documento Isso quer dizer que os outros processos Que envolvem as danças do Fortnite Não vão dar em nada também Já que essa dança foi recusada De ser registrada pela US Copyright Office O cara tentou registrar a própria dança E isso não deu certo Então os outros processos Que tem dança do jogo É muito provável que não dêem nada prejudicial Para a Epic Games O que vocês acham disso? Eu acho justo Mas eu quero saber a opinião de vocês E galera Vocês sabem que nessa semana Eles lançaram o item Tesouro enterrado Que é o mapa do tesouro Que apareceu lá no trailer Dessa temporada Quando você pega o item Você vai em busca Daquele baú do tesouro Que dropa vários itens lendários Acho que todo mundo já sabe Como funciona esse item lançado Só que além só Esse vídeo foi colocado no Reddit Pelo usuário Serial Masticator E olhem o que aconteceu com ele Manos Oh, sim Vamos ver se eu posso Pickaxe isso Sim Sim Eu não posso Esse jogo não está rompendo Não há como eu posso conseguir isso Só que eu posso Como deu para ver O cara deu muito azar Tem que ter muito azar Para isso acontecer Porque o X ficou exatamente Naquelas paradinhas do vulcão Que você voa para cima E ele não conseguiu pegar De jeito nenhum O baú que estava ali embaixo Ele tentou até picaretar de longe Numa hora Mas não deu certo E esse bug já foi notado Vou dizer assim Pela Epic Games O membro da Epic Respondeu esse usuário E olhem só o que ele falou Nós nunca iremos saber Que o tesouro poderia ficar Aí embaixo Eu fui em frente E relatei esse problema Para a nossa equipe De controle de qualidade Obrigado pelo vídeo Então se você der muito azar Como deu esse cara aqui Manos Do tesouro ficar exatamente ali Que você não consegue pegar Fique sabendo que esse problema Provavelmente será corrigido Muito em breve E por fim, gurizada Eu quero falar sobre a missão De causar dano Com o canhão pirata Essa missão foi lançada ontem E pelo que eu percebi Muita gente está com dificuldade De resolver Mas olhem só Esse vídeo foi compartilhado No Reddit Pelo usuário Aedin 796 Ele estava jogando O modo equipe tumulto Que com certeza É o melhor modo de jogo Para você resolver Esse desafio Ele foi lá no meio Da safe zone Construiu uma pequena base E na frente Colocou uma parede E ficou esperando ali O inimigo com o canhão Então na hora que o inimigo passa Ele dispara com o canhão E acerta facilmente E essa é uma maneira Bem fácil Se você tiver sorte De resolver esse desafio É claro que existem Outras mil maneiras De resolver essa missão Mas essa aqui Eu achei bem legal E queria compartilhar Essa dica com vocês Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo De hoje Sobre a possível volta Do avião Se você acha que eles vão Colocar ele No modo por tempo limitado Ou será que ele vai voltar Nos modos padrões Enfim Eu quero saber As opiniões de vocês E também comente Sobre o novo rifle De infantaria Que pelo jeito Ele será lançado Na próxima semana O rifle lendário E o rifle épico Também E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também para os crescerem Dessas novidades E para os deixarem As opiniões deles Aí embaixo Nos comentários Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E